Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Cripto Café, um podcast onde vamos falar de criptomoedas como se fosse uma conversa de café. Eu sou o Malman e comigo tenho mais três artistas que se vão apresentar, não é? Agora, começa o Kiko. Pode ser. Boa noite. Eu sou o Kiko. Trabalho com cripto já há muitos anos. Neste momento estou mais dentro da comunidade de Moneiro. Corro uma pool, mining, e tento contribuir para a comunidade com aquilo que posso. Em termos profissionais, trabalho para uma empresa grande, do SP500, prefiro não dizer qual, e aproveito para dizer que tudo o que eu disser é que é dito em nome pessoal e não apresenta a empresa de forma nenhuma. Agora temos também connosco o Fibrocas. Tudo bem? Oi. Exato. O meu nome é Pedro, ficam a conhecer também. Gosto de me chamem Fibrocas, só para o piado. E pá, a minha introdução em cripto também foi há, foi talvez há três anos, 2015. No final de 2015 foi quando eu comecei a olhar-me um bocadinho mais a sério, 2016, acho que comprei a primeira Dogecoin, provavelmente. Já, foi 2016. E pá, o meu trabalho tem sido para escrever, basicamente. Sou fundador da Bition, também uma empresa que, pá, uma plataforma de recrutamento que faz alocação de pessoas a trabalho, através dos skills das pessoas. E, pá, e tenho focado em escrever sobre criptomoedas, pá, mais ou menos a partir de 2017 comecei a escrever para o CCN. E pá, depois fui publicando artigos em vários jornais, no Cointelegraph, no Yahoo Finance, tenho artigos publicados em vários sítios. E, pá, e pronto, basicamente é um bocadinho isso. A minha vida tem sido à volta da Bition e de escrita para criptomoedas. E temos o P&H. Olá a todos. Basicamente estou para dar uma breve introdução de mim. Tenho estado envolvido neste espaço há cerca de sete anos, agora, com mais seriedade também desde o início de 2015, em que comecei a acompanhar, de modo mais perto, o espaço. Tenho, quer dizer, ao contrário, ao contrário de outras pessoas aqui, sei lá, sou mais entusiasta. Tenho estado, acompanhado o espaço, notícias desde aí, ainda conferências, organizado meetups, tentando ter sempre uma presença ativa e manter-me atualizado também, que neste espaço nem sempre é fácil. Ok. Porreiro. Já agora, se calhar, também convém apresentar-me. Não. Bem, eu apresentei-me como Malman. A questão de nós usarmos nicos é porque nem toda a gente pode dar o seu nome e também existem aqui elementos com nome igual, então torna-se mais fácil. Eu sou um informático, acho que não há muito a dizer por aí, gosto de computadores e coisas. E estou em cripto desde o final de 2013. Comecei como miner. Entretanto, liguei-me também mais à comunidade Monero. Aliás, temos aqui alguns elementos da comunidade Monero. E tem sido isso. Tenho acompanhado muito de perto a coisa. Ok. Acho que apresentações estão feitas, por agora. Entretanto, também, à medida que vamos falando, vamos dando mais a conhecer. Então, se calhar, começamos pelo início. O tema deste episódio é o final do dinheiro físico. Agora, estamos a gravar isto no dia 15 de abril de 2020. Estamos a meio de uma suposta pandemia, Covid-19. Uma suposta, não é? Suposta. E uma das questões que já se levantou, e já se tem levantado noutras ocasiões, é o final do dinheiro físico. Neste contexto, a questão que foi posta foi mesmo a transmissão de vírus e bactérias através do dinheiro, mas já tem sido uma coisa que tem sido debatida ao longo dos anos. Mas, algum de vocês já teve problemas em gastar dinheiro em algum lado? Queres começar, Kiko? O dinheiro físico, Fone? O dinheiro físico? Sim. Eu, há cerca de um ano ou dois, estive na Suécia e na Dinamarca. E, por lá, mais na Suécia, já basicamente não aceitam fiat em lado nenhum. Eu tive mesmo dificuldades sem... Eu, quando cheguei lá, fiz aquela coisa normal de ir ao multibanco levantar dinheiro, já que eles não usam euros, não é? E depois tive imensas dificuldades em gastar esse dinheiro porque, o ano que quer que fosse, tive sítios mesmo em que me recusaram. Apenas aceitavam cartões créditos. Isso já foi em que ano? Isso foi há coisa de ano e meio, há dois. Já lá vai há algum tempo. E vemos sinais, vemos sinais um pouco por todo lado de isso que está a acontecer agora com o Covid, ainda mais, não é? Sim, sim. Nós, neste momento, formos tentar gastar algum dinheiro, as pessoas, às vezes, já olham com um ar um pouco desconfiado. Sim, eu estou em Espanha agora e, no outro dia, fui ao supermercado e não me aceitaram também dinheiro físico, tipo pagar o cardão. Mas, algum de vocês têm experiência em gastar dinheiro? Eu, por acaso, aconteceu-me exatamente a mesma coisa que aconteceu ao Kiko. Ou seja, eu também estive na Suécia, também há dois ou três anos, e foi exatamente a mesma situação. Queria pagar um autocarro e também não me aceitaram o dinheiro que eu tinha levantado no multibanco. Foi exatamente igual. Como é que conseguiste pagar? É pá, olha, acabei por a primeira vez não consegui pagar, também não me deixaram ir, cheguei atrasado, é vida. E, basicamente, tive de sacar uma app para o telemóvel que eles usavam lá, já não me lembro qual é. Mas, tipo, era se funcionava. Eu, basicamente, comecei só a utilizar essa app para os transportes e para isso. E o resto era pagamentos com cartão, basicamente. Não dava nem para gastar dinheiro em quase lado nenhum. Ou seja, a maior parte das coisas era por apps. Nem era cartão. Sim, sim. E tu, Pega? Eu, felizmente, aparentemente não tive a sorte de ir à Suécia. Mas, tirando isso, sei lá, o que é que tive? Em alguns sítios aqui e ali, tanto no estrangeiro como em Portugal, em que foi ver a coisa... Quer dizer, o meu pagar em dinheiro ou foi visto, sei lá, a pessoa que estava a receber revirava os olhos ou mais recentemente, e agora que já estamos a falar da pandemia, também aconteceu. Mas, por favor, quer dizer, acontece algumas vezes. Mas, por favor, não pode mesmo pagar com cartão. Mas, quer dizer, nunca me foi... A questão dos trocos. Quando tens uma... Às vezes, calha, temos uma nota, imagina, de 20 euros para pagar uma coisa pequena. Os trocos são sempre um problema. Não era o caso dessa vez mais recente que me estou a lembrar. Acho que era mesmo pela questão do Covid e de... De quererem só aceitar pagamentos em cartão. Mas, depois, a coisa acabou por se desenvolver. Portanto, nunca tive... E dos países que visitei, também nunca tive particularmente esse problema. Antes, pelo contrário. Se é de certos países que visitei... Por exemplo, a Alemanha e na Áustria. Quer dizer, a utilização de dinheiro físico é muito maior do que em Portugal, por exemplo. Depois, nós cá temos a questão do cartão de crédito, da CIBS, que está bastante disseminada já há uns anos. E cada vez é mais utilizada. É. Cá é um bocadinho só. Nas aldeias, acho que é... Tipo, sei lá. Estou para tentar pensar que quando vou por aí no verão, às vezes é que acontece muito para pedirem dinheiro vivo. Mas, fora isso, também concordo. É isso que eu ia dizer. Cá ainda a malta prefere dinheiro vivo. Por exemplo, dá para fugir um bocado. Sim. Fugir aos impostos, neste caso. Aliás, isso pode ser uma das razões para querem avenir o dinheiro. O dinheiro físico. É mesmo a questão da fuga fiscal. Há de ser a maior razão. E a data? E a data? Já era muita data e essa data vale muito dinheiro. É questão de nos poderem controlar. Falar nisso, viram a notícia que saiu sobre a Áustria, já que tocámos nesses dois pontos, que eles sugeriam à população, mas que foi sugerir à população que, para levantar a quarentena mais cedo, se a população não se importava, que eles fizessem o tracking deles no telemóvel. Que é assustador. Ah, sim. Isso está a acontecer por todo lado. Sim. Não é só lá. O Bill Gates a dizer que queria meter um chip em toda a gente por causa das vacinas e afins. E aí hoje teve a ser spamado no Instagram à pala disso. Eu acho que, infelizmente, é uma tendência que está por todo lado. E o problema dessas medidas que são tomadas em períodos de exceção é que depois não há grande reversão. Como se viram pelas medidas altamente excepcionais, supostamente, que foram tomadas depois do 11 de setembro, e que era uma coisa circunscrita a um período temporal. Quer dizer, e que depois se arrastaram e estamos aqui. 19 anos depois do 11 de setembro, e quer dizer, não houve grande diminuição dessas medidas e quanto muito houve um aumento. Exato. E é por isso também que temos de ser especialmente cautelosos, não só enquanto indivíduos, mas também enquanto sociedade, quer dizer, desse tipo de ameaças futuras. Quer dizer, é a liberdade de cada um, não é? Porque a partir do momento em que as pessoas ficam impossibilitadas de interagirem diretamente umas com as outras, aí já vamos falar de cripto a seguir, eu me disse, suponho que a conversa vá desembarcar, mas onde ficam limitadas de interagirem diretamente umas pelas outras e têm sempre entidades a mediá-las. Quer dizer, isso gera problemas graves até sociais, sei lá, nas pessoas mais velhas, nas pessoas que por diversas razões não conseguem abrir contas bancárias, sei lá. Assim, um exemplo mais claro, por exemplo, quer dizer, como é que um sem-abrigo vai conseguir abrir uma conta bancária? Não vai, não tem documentos, não tem provas de residência, não tem uma série de documentos necessários para isso, ou sei lá, uma pessoa de idade que não saiba assinar, que não saiba escrever, vai entrar num banco pelas primeiras 80 anos e resolver isso. É complicado. Eu até digo mais, eu quando fui viver para o Reino Unido, eu estive a viver lá agora os últimos 4 anos, no primeiro ano que eu lá estive em Bristol, e demorei 4 meses, 3, 4 meses a conseguir abrir uma conta bancária. Não foi tanto, mas foi perto de 3 meses que eu demorei a conseguir abrir uma conta bancária. E esse é um problema que não era só o meu, era de qualquer pessoa que fosse para lá trabalhar. Eu tinha contrato de trabalho, estava numa empresa, e mesmo assim, não me queriam abrir conta bancária em quase banco nenhum. Demorou-me bastante tempo. Sim. E estávamos a falar, neste caso, o final do dinheiro físico que nos está a querer ser imposto é para nos empurrar para um banco, ou para uma entidade que vai ficar com os nossos dados e que mais tarde ou mais cedo pode cruzar dados e ter informações nossas que talvez não seja suposto ter. Sim. Isso é um atentado à privacidade de cada um. Sim, e vai gerar muitas comissões, não é? Sim. Por exemplo, aqui em Espanha também eu tenho esse problema. Eu, para levantar dinheiro, se não for um ATM do meu banco, cobram e bem. Por acaso cá isso não se passa. Pois. Quando vamos levantar dinheiro até... Ah, mas é exceção, não é a regra. Sim. Aliás, temos o caso do MBA, que eles estão a querer taxar aqui o... Exato. Mas quer dizer, não pagas dessa maneira, pagas de outras, não é? As taxas bancárias estão a continuar a aumentar. Quer dizer, o utilizador acaba por pagar isso de uma maneira ou de outra, não é? Sim. Os bancos não são entidades de beneficência. Mas houve ali uma coisa há bocado que o Fubrocas disse que eu acho que é interessante. Que eu acho, apesar de tudo, apesar dos Estados venderem a coisa como uma questão de fuga ao fisco, eu acho que há uma série de razões que estão envolvidas. E uma inclusiveta ligada à política financeira dos bancos centrais. A partir do momento que o dinheiro começa a custar às pessoas ter no banco, quer dizer, que é eventualmente o que vai acontecer se as taxas de juros negativas tornarem a norma, não é? Se a norma for uma pessoa perder 3% ao ano do dinheiro que lá tem depositado, num banco, não é? E se para já cria dois problemas, obriga as pessoas para terem retorno sobre os dinheiros, delas a apostar cada vez mais em, quer dizer, em ativos de risco, de maior risco possível, que é para conseguir comatar isso. E por outra coisa, mete uma pressão maior nos bancos, não é? Porque a partir do momento que uma pessoa está a pagar 3% sobre o seu depósito ao ano, começa a achar que se calhar ter o dinheiro debaixo da cama, pá, começa a ficar mais tentadora, começa a ficar mais tentadora de risco. Aqui, ao menos aqui, não perco dinheiro. Mas é um imposto invisível. As pessoas não têm propriamente noção que o dinheiro está a desvalorizar. Sim, mas já temos esse sistema há tantos anos com a inflação, certo? É um bocadinho isso. Agora vai ser pior, vai ser pior com taxas de juros negativas, claro. Aqui não é só em inflação, aqui. Claro, claro. Para além de inflação, estamos a falar de taxas de juros negativas. Estamos a falar de teres, vamos admitir, 10 mil euros ou mil euros no banco, vamos admitir, assumir que tens mil euros no banco, chegas ao final do ano e tens menos 3% em valor nominal. Ok. Estás a falar mesmo dos depósitos. Estava a pensar na questão de teres simplesmente o dinheiro no banco e não sequer estavas a render. Eu acho que a pior coisa disto tudo, sinceramente, acaba por ser o que acontece na China, não é? Que vamos acabar por ter um crédito de score qualquer, de certeza, não é? E isso acaba por, se calhar, dificultar a vida a muita gente. Já temos. No fundo, já temos. Sim, exatamente. Sim, mas calma, mas não como na China, felizmente. Sim, sim. Exatamente. Sim, mas pá, antes que a malta que está a ouvir fique deprimida, ainda bem que temos cripto. Sim. Pode escrever. E acho que é por aí que isto acaba por ganhar algum interesse, porque acho que os bancos estão a esquecer que agora existe uma alternativa. Sim, sim. Talhar pode haver um backfire no sentido em que vai haver muita gente a fugir, entre aspas, como o PH estava a dizer, em vez de termos o dinheiro debaixo da cama, vamos comprar bitcoin ou outra coisa qualquer. Por acaso, em relação a isso que o Kiko está a dizer, houve uma coisa curiosa. Não sei se estão a acompanhar o processo em que os Estados Unidos estão a distribuir dinheiro diretamente à população. Sim, 1.200 dólares. Sim, acho que os cheques começaram a chegar e então no Twitter, obviamente isso vale o que vale, mas já havia imensos comentários a dizer que o dinheiro que recebi já foi diretamente para bitcoin. Isso é incrível. Mas não é a norma, a maior parte do pessoal ainda vê o bitcoin de uma forma um pouco estranha. E é, é um investimento de risco. Então se calhar passávamos para o cripto, não é? Acho que sim, pode ser. Claro, começámos por falar do dinheiro físico, da tentativa de banir o dinheiro físico. Vocês são todos de acordo que o cripto é uma alternativa ao dinheiro físico? Ao dinheiro físico não, neste caso ao dinheiro governamental. Queres começar? Pega. Eu estou de acordo, em princípio, mas acho que vai ser um caminho particularmente difícil. Muito mais difícil do que pessoas mais otimistas do que eu acham. porque ainda é, e enquanto não tiver um efeito de rede suficientemente grande, que não tem, não é? Quer dizer, apesar de tudo, estamos a falar à escala mundial de um grupo relativamente pequeno de pessoas, não é? Sim. E apesar de, em termos, quer dizer, as redes serem permissionless, as pessoas conseguirem qualquer pessoa, sei lá, um cão que saiba teclar no computador consegue fazer uma transação, em princípio. O problema surge e onde acho que os estados e os governos vão limitar cada vez mais e tornar a coisa cada vez mais difícil é onde há, quer dizer, é onde eles têm controle, é onde há interação entre os dois mundos, não é? Onde há interação entre o sistema bancário tradicional e o mundo cripto, chamemos-lhe assim. As exchanges, não somos, não é? As exchanges, sim, em geral. Essa parte é que eu acho que vai ser e que está-se a notar cada vez uma maior tendência de regulação em uma série de países para tornarem esse processo mais complicado. Posto isto, quer dizer, há sempre a hipótese, quer dizer, das pessoas, o sistema financeiro ficar ficar tão degradado que as pessoas prefiram, pura e simplesmente, receber em cripto. E já acontece, e já acontece. Na Venezuela? Na Venezuela, por exemplo. Na Turquia, curiosamente, é o país, chamemos-nos de ocidental, com a maior taxa de adoção de cripto, por exemplo. É muito interessante. Na Alemanha, relativamente, tive acesso a um estudo, quer dizer, que depois acho que podemos linkar esse estudo para quem nos está a ouvir. Fique na descrição. Mas um estudo em que, da população que acede à internet, 10% da população já, em algum momento, teve cripto. Ah, da população maior de idade que acede à internet, 10% já teve cripto. E, quer dizer, depois deixaremos esse estudo linkado, que tem uma série de dados interessantes, não só de conhecimento de cada cripto, que moedas é que as pessoas conhecem, mais do que as outras, que moedas é que já tiveram, uns dados socioeconómicos interessantes, e apesar de tudo a amostra é relativamente grande, acho que são, agora estou a falar de cabeça e depois, se calhar posso me enganar, mas cerca de 3 mil e tal pessoas, é um estudo recorrente, portanto é interessante. Mas, bem, agora passa a palavra, se calhar. Sim, eu aí gostava só de dizer, achas que, de certo ponto, o próprio sistema pode já ter a solução? Ou seja, digamos que algumas exchanges podem estar localizadas em offshores, etc., com sistemas de regulação muito menos, muito mais permissivos do que aquilo que são a maioria, certo? Certo, certo, mas por exemplo, no caso dos dólares, agora vamos, que ainda é neste momento, quer dizer, a moeda, a moeda de referência no mundo, e a alternativa ao dólar vai ser pior do que o que eu vou dizer a seguir, mas basicamente todas as transações que envolvam, imagina, eu faço uma transação, eu, PH para ti Kiko, uma transação de dólares, do meu banco para o teu, ambos situados na Europa, todas as transações que envolvam dólares no mundo, todas as transações SWIFT passam sempre pelo um banco nos Estados Unidos. Portanto, é relativamente fácil de, sei lá, se houver, se houver aí, se houver aí regulamentação nos Estados Unidos, dessas transações não passarem. Agora, para mudar a nota e para dar uma nota mais positiva, já dei o lado mais ético para tentar dar o lado mais positivo da coisa, já se nota, por exemplo, mesmo nos Estados Unidos, e isso é interessante notar, numa série de Estados, nomeadamente o Wyoming nos Estados Unidos é pioneiro nisso, e o Hawaii está a seguir as pisadas, não são ainda grandes Estados, ou Estados que as pessoas considerariam de referência, mas que já estão bastante avançados em termos de serem completamente crypto-friendly, e uma empresa que lide com cripto, que se tende a estabelecer nesse sítio, será, quer dizer, terá maior normalidade, consegue abrir uma conta bancária, sem problemas nenhuns, consegue, inclusive, eles regulamentaram outra coisa, que é a criação de criptobanks, em que tem uma série de condições interessantes, tem de haver, ao contrário dos bancos normais, não pode haver reserva fracional, tem de haver reservas a 100%, portanto, apesar de tudo, já há numa série de sítios, e agora estamos já a falar dos Estados Unidos, estamos a falar do dólar, uma série de desenvolvimentos muito interessantes, que depois, quer dizer, eventualmente, o ideal é isto continuar a correr, assim, ligeiramente abaixo do radar, até já ser impossível parar, basicamente. Mas achas que ainda é possível parar? Se eu acho que ainda é possível parar. Eu acho... A quantidade de países que já permitem, por assim dizer, fazer transações, já é grande, e a quantidade de empresas com que já tens acesso, por exemplo, sei lá, o Coinbase e o Kraken, ainda achas que, por exemplo, um governo, dito no primeiro mundo, conseguiria banir o acesso a um exchange? Sei lá, atenção, acho que os governos, em períodos desesperados, conseguem fazer uma série de coisas, e temos algum precedente, apesar de tudo, no caso dos Estados Unidos, no caso dos Estados Unidos, apesar de não ser um paralelo perfeito, mas tínhamos uma série de empresas no ramo do online gambling, que, apesar de tudo, são empresas gigantes, que, provavelmente, à época seriam tão grandes como a Kraken ou a Coinbase, que, de um dia para o outro, o DOJ decidiu acabar com isso tudo, e, basicamente, todos os americanos ficaram proibidos de ter acesso a online gambling, da noite para o dia, numa indústria que envolvia... Vários milhões. Milhares de milhões. Portanto, se é possível, sim, a cada dia que passa é mais improvável também. Agora, o que é que um governo vai fazer se esta situação toda do Covid seguir um período de grande crise económica, também, sei lá, não sabemos, não é? Apesar de tudo, no paralelo, por exemplo, com a Grande Depressão, nos Estados Unidos, também fizeram uma coisa que, provavelmente, as pessoas achariam impensáveis hoje em dia, não é? O governo americano confiscou todo o ouro que as pessoas tinham. Quer dizer, se não hoje em dia, se me perguntassem se isso é provável, eu achava que não. Provavelmente, se perguntassem a essas pessoas 5 anos antes se isso ia acontecer, todas diriam que não. Portanto, sei lá, eu tenho de sempre ter alguma cautela sobre o desconhecido. Sim, mas suponho que não seja muito fácil saber quem tem ouro e aonde ir buscá-lo. Não era. Não era, mas aí a arma é sempre a mesma. É o medo. Pois. É o medo de que se... É melhor dar-nos-nos, porque se não nos deres, estás a tomar. Mas não é, estás, por exemplo, nesse sentido, a saída do Reino Unido da Europa, se acontecer, não é? Porque vamos a ver, pode também estar um bocado relacionada, digo eu, com esse sentido, sendo um centro financeiro tão forte como é a Citi, que eles estejam a querer demarcar um bocado a legislação europeia para poderem ter outro tipo de liberdade que não tinham até agora. Sim. E mesmo, desculpa, mas há um bocado quando estava a dizer relativamente offshore, não me referia ao Wyoming, falava dos Panamás e das Ilhas de Man e... E as Ilhas Virgens. E as Ilhas Virgens, as mais hardcore. Onde está a Bito Fina que salva o erro. Madeira, pá, temos um caso. Não, eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que todos esses... Todos esses... Esses espaços vão continuar a haver players. E acho, inclusive, eu tenho uma teoria de que o espaço vai avançar em dois sentidos. Vai haver players como a Coinbase, como a Kraken, como a Bitfinex, por exemplo. Bitfinex, talvez menos, para o exemplo que eu vou dar. E outros... Esses players que estão completamente regulados, não é? Que estão... Que operam em... Operam a partir de... de sítios onde a regulamentação é mais apertada, não é? E que lidam com fiat e, eventualmente, outras exchanges. Essas sim que vão estar sediadas nessas ilhas Caimão e ilhas de Virgens Britânicas, etc. E que vão lidar Crypto to Crypto e Crypto to Stable Coins de forma a tentarem até à última ou durante o máximo possível conseguir contornar sempre essas regulamentações. E agora voltando ao exemplo do póker e dos casinos online que aconteceram nos Estados Unidos. Quer dizer, houve... As maiores empresas saíram do espaço, não é? Acho que tinham um risco relatório maior. Mas depois apareceram uma série de outras e nessas, inclusivamente, Crypto começou a ser bastante usado que... Quer dizer, que foram para esses sítios, não é? E que passaram a servir clientes americanos. Só que, como não conseguiam processar fiat para esses clientes, só aceitavam depósitos em cripto, por exemplo. Houve uma série delas que seguiram esse caminho, inicialmente. O problema que nós estamos aqui a colocar mais é mesmo a questão de entrares com fiat para cripto. Mas transações cripto para cripto à partida continuam a ser unstoppable. Não paráveis, não é? Sim. Sim, sim, sim. E por isso é que essas exchanges vão ser muito difíceis de parar. Sim. Ias dizer alguma coisa, Furocas? Assim, eu não ia dizer que mesmo que parem as transações fiat do cripto, isso era um ótimo sinal, sinceramente. Pelo menos a meu ver, eu acho que o melhor sinal para a Bitcoin num dia poderá ser que bloqueiem mesmo transações de fiat para a Bitcoin porque mostra que têm medo e sinceramente é muito fácil comprar Bitcoin peer-to-peer, não é? Tipo, acho que na situação dessa já estaríamos, já estaria gente suficiente no mercado que fosse muito mais fácil distribuir Bitcoin mesmo que fosse peer-to-peer, mesmo que bloqueassem fiat nas exchanges. Acho que, mesmo hoje em dia já seria muito complicado, acho que eventualmente as pessoas que têm Bitcoin iriam conseguir distribuir, iria ser possível de qualquer forma conseguir chegar às novas Bitcoins, apesar de ser mais difícil. Mas, tendo em conta que agora ainda estou a pensar fazer as moedas Central Bank Digital Currency, não é? Tipo, o Digital Adora, o Digital Euro, etc. Acho que temos pelo menos mais um ou dois anos antes de sequer acontecer alguma coisa dessas. Penso eu, estás a ver? Ou seja, acho que na pior das hipóteses, não sei, não estou a ver mesmo isso como um impedimento total. Acho que até poderia ser um fator positivo para o Bitcoin. Sim, isso enquanto tivermos fiat, enquanto houver fiat, dinheiro físico, digo. Essa questão de ser mais difícil parar uma transação peer-to-peer. A questão é que o Bitcoin, neste caso estamos a falar do Bitcoin porque foi a primeira a ser inventada, mas quando ele foi inventado o objetivo não era andarmos a fazer uma espécie de especulação em volta da moeda, era mesmo fazer pagamentos de um lado para o outro sem que houvesse ninguém no meio para poder bloquear o pagamento, o que pode acontecer ainda no banco. Nós fazemos um pagamento a alguém por transferência bancária hoje e a pessoa recebe o dinheiro e se nós formos reclamar ao banco existe uma grande probabilidade deles nos devolverem o dinheiro e o caso das moedas digitais na minha opinião veio para acolumatar essa não só mas veio para acolumatar esse perigo. Sim, é remover o middleman por assim dizer, sim. Isso é sem dúvida o ponto mais forte das criptas ao meu ver principalmente naquelas que se comportam como dinheiro digital. Na vossa opinião o que é que facilitaria os utilizadores para utilizarem mais cripto? Queres começar por Brocas? Sim, eu acho que o que facilitaria para os utilizadores utilizarem mais cripto ou seja, eu acho que há aqui dois fatores um que não tem a ver mesmo com UX nem com design tem a ver com o preço e acho que é impossível que temos mais utilizadores até o preço aumentar muito porque eu acho que é o preço que traz mais pessoas. Estabilidade. Exato, exato. Jégaro, eu vejo o preço como um aumento do preço como um fator de estabilidade eu acho que enquanto o preço estiver baixo existe uma possibilidade maior de teres uma oscilação diária como acontece às vezes temos oscilações de 5, 10, 20% e com um preço maior essa oscilação acho que não será tão grande acho que o que estás tentando dizer é por aí certo? Sim, exatamente acho que neste momento o volume de bitcoin 120 e tal bilhões ou whatever que seja é ridículo é muito baixo a Tesla vale isso basicamente uma empresa ou seja estamos ainda muito cedo em termos de preço e de volume por isso esse é o primeiro fator temos de ter oscilações muito positivas negativas também vão acontecer obviamente mas também temos de ter aquelas oscilações positivas de ganhos de mil e 10 mil por cento que ainda vou acontecer a meu ver e o outro fator obviamente que é tipo acessibilidade ou seja quão fácil é para mim trocar notas ou dinheiro no meu banco por cripto e eu acho que esse ponto é aquilo ou seja temos hoje em dia já não há problema de UX sinceramente acho que o acesso é super fácil como tu disseste há bocado temos imensas exchanges tipo a Coinbase tipo a Kraken temos imensas que funcionam muito bem ou seja não é por aí acho que sinceramente parece-me que seja o preço que é o fator que mais traz pessoas acho que hoje em dia acho que é um bocado por aí porque em termos de acesso tipo não vejo um problema acho que é fácil eu tenho conta em várias exchanges e pá não tenho um problema de utilizar e eu como quase toda a gente penso pelo menos do mundo mais desenvolvido obviamente que pessoas que não tenham acesso a uma conta bancária é um tema diferente e vamos por sempre precisar de exchanges peer-to-peer ou de formas de trocar bitcoin para fiat e peer-to-peer mas pronto acho que de qualquer maneira essa não é a forma mais fácil de trazer gente a forma mais fácil de trazer gente com mais dinheiro obviamente é através de exchanges online e acho que isso está ótimo eu discordo eu acho que a forma mais fácil de trazer gente é fazê-los aceitar cripto eu aí também concordo eu por acaso deixa-me só discordar e explicar porque eu não acho que a gente queira fazer as pessoas aceitar cripto eu acho que é exatamente o oposto acho que nós temos a de esperar que elas queiram aceitar cripto não há uma imposição elas a ter de ver o valor ou seja pronto a partir do momento que elas veem o valor elas vão correr atrás eu acho que é um bocadinho isso aí eu posso estar errado e dizer que se calhar a peer-to-peer era melhor ok assumo isso mas acho que lá está acho que as pessoas é que vão querer mesmo ter de epá eu quero ter bitcoin como é que eu vou ter bitcoin pá porque foi assim que a maior parte das pessoas entraram eu acho sim mas eu aí eu aí discordo só no sentido de imagina em África os gajos se calhar têm muita dificuldade em arranjar uma conta num banco mas todos têm um telemóvel instalar uma wallet bitcoin é fácil ou seja só precisam de ter data não é e de instalar uma app e se eles conseguirem criar economia sem precisar de entrar ou sair com fiat eu acho que é o ideal para eles ou seja se eles começarem a receber pelo seu trabalho seja o qual for diretamente em cripto e conseguirem que as outras pessoas com quem eles lidam todos os dias aceitem cripto também facilmente geram uma economia própria entre eles e não precisam de fiat para nada e acho que aí é que há o grande ganho nas cripto nesse sentido a meu ver sim porque o que acontece hoje em dia é que nós quando gastamos cripto por exemplo num site o site não está aceitar diretamente cripto eles querem é dólares ou euros nós basicamente compramos cripto ou minamos fazemos a transferência para um um middleman que vai fazer a transferência para o banco dessa pessoa estamos com três ou quatro saltos antes de do dinheiro chegar à pessoa onde é que a pessoa quer receber eu acho que cortar esses middleman todos seria o ideal para a adoção o que é que achas pega? eu acho que é um problema interessante e difícil resolução acho que tem ambos quer dizer eu concordo com as duas visões em certa medida eu acho que isso é importante e eventualmente e eventualmente apesar de e agora pegando no que estavas a dizer disse ser a norma hoje em dia quer dizer que as pessoas convertam diretamente para fiat e aí indo buscar um bocado do que o Febrocas estava a dizer quer dizer o ponto que tem de chegar é de que as empresas que estão a prestar serviço ou a vender bens e as que já o fazem algumas que já o fazem quer dizer que aceitam cripto na realidade cripto que aceta em fiat imediatamente é que percebam que isso lhes está a custar dinheiro que isso está a ser mal para o negócio deles basicamente que é um disparate eles estarem a fazer isso em vez de ficarem com ficarem pura e simplesmente só em cripto quer dizer aceitarem esse cripto e ficarem com cripto que acho que eventualmente acho que isso vai começar a uma escala a uma escala gradual acho que antes antes de chegarmos a grandes empresas que vendem bens e prestam serviços a fazerem isso acho e já se começa a reparar um bocado é trabalhadores que quer dizer que prestam serviços em troca de cripto e usam quer dizer eventualmente obviamente precisam de fiat para pagar coisas e etc mas quer dizer a moeda de reserva que usam e o dinheiro deles está armazenado daquela forma e quando isso expandir eventualmente para empresas que prestam bens e serviços e pequenos ou grandes negócios ou médios ou o que quer que seja que percebam que é que lhes compensa mais ter o dinheiro em cripto do que em fiat aí acho que vamos começar a ter um boom exponencial mas por isso acontecer lá até como o Fubroca estava a dizer precisamos que o preço aumente em função de estar mais estável para ficar mais estável ou que a moeda deles ou que a moeda deles entra num poço sem fundo não precisa ser necessariamente o preço que está ok estás a ir para o lado da Venezuela certo? sim olha qualquer dia acontece com os Estados Unidos à medida que eles imprimem dinheiro sem parar eu acho que isso é exatamente a verdade só pegar um ponto um bocadinho há bocado com o Kiko falou por causa por exemplo da questão da África e é verdade era ideal mesmo que a malta da África já tivesse carteiras hoje já tivesse alguma criptomoeda hoje eu até posso parecer um bocado porco em dizer isto mas não vão ser eles certamente levantar muito o preço ou seja eu acho que estão para o dois bicos que é idealmente eu adorava que toda a malta que não tem conta bancária já usasse cripto mas tipo o outro ponto é que não vai ser certamente essa malta levantar muito o preço porque não não é muito dinheiro a entrar ok? e uma conta é só isso sim mas o preço não tem que subir tem que subir o market cap também é verdade também é verdade para ele ganhar estabilidade digo eu mas imagina no caso da África que toda a gente tinha a carteira e que tu podias ir de férias para a África não se calhar não é o sonho de todos mas imagina que vais de férias para a África e podes levar só o cripto e sabes que vais conseguir gastar o cripto onde fores já seria um incentivo 100% 100% eu acho que esse incentivo espero que aconteça rapidamente até por isto que eu estou a dizer porque mais rapidamente distribuir o cripto por mais pessoas isso é ótimo isso é mesmo um objetivo que nós temos concordo 100% com isso mas isso já acontece em África não com o cripto em específico mas já acontece eles falam muito com o telemóvel não é? sim mas eu não ia falar disso a seguir mas na medida por exemplo vais de férias para um país qualquer da África subsaariana e sei lá se deres a escolher entre pagar-os com a moeda local ou pagar-os com dólares e euros quer dizer para eles nem sequer há dúvida portanto tem de chegar o ponto em que a perceção seja mais ou menos a mesma só que com cripto mas isso na questão do dólar funciona porque o dólar lá por exemplo em Angola eu sei que o dólar é bastante valorizado porque eles não deixam o dinheiro deles sair do país então tem mercados negros e não só por isso porque a moeda deles desvaloriza 20% ao ano portanto qualquer moeda se tu tiveres uma forma de guardar o teu fruto do teu trabalho ou do dinheiro que tens numa moeda que não desvaloriza ou quer dizer que está a valorizar em relação à moeda do teu país já estás a perder já não estás a perder que já é bom mas por exemplo em África isto começou e agora voltando à história dos telemóveis há um projeto interessante para que mostra-me um bocado como é que isso funciona até em África já que foi é um projeto da Vodafone que foi iniciado salvo erro na Tanzânia que se chama M-Pesa em que basicamente não precisas de uma conta bancária isto obviamente é tudo denominado na moeda local mas não precisas de uma conta bancária aquilo está associado ao teu cartão SIM e tu mandas um SMS simples por exemplo eu quero transferir dinheiro de mim para ti eu mando M-Pesa um código qualquer sei lá ponto de exclamação M-Pesa 200 e tu recebes isso e tens na rua tens na rua pessoas que a única coisa que fazem é são os bancos lá do sítio quase peer-to-peer em que tu chegas lá portanto podes carregar com dinheiro físico ou o inverso chegas lá isto basicamente é uma barraquinha no meio da rua e já expandiu para uma série de países neste momento já não está só na Tanzânia nomeadamente está em Moçambique já e tu chegas lá e ok tenho 500 500 moedas lá do sítio mandas uma transferência através de SMS para o tipo da banca e ele dá tu queres é no fundo lá está podem fazer o mesmo com Bitcoin sim olha o M-Pesa por exemplo estava-me aqui agora minha namorada a dizer que está a ouvir que ela viveu na Índia também disse que já existe para há anos desde que altura que ela esteve lá já existe a M-Pesa nessa altura e na Andonésia é um sistema que já estava super difundido na África e na Ásia acho eu pois porque é nos sítios em que a fricção faz sentido que seja nesse sítio porque é nos sítios também onde a fricção de abrir uma conta bancária é maior e onde não há acesso a smartphones e não sei o que e é um sistema que funciona através da SMS e as moedas não são tão estáveis como este cara? não porque porque aí a parte da moeda a parte da moeda o M-Pesa não resolve porque a transferência a transferência continua a ser feita na moeda local não tens um rating de exchange da moeda? não o M-Pesa não toca ok 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 o M-Pesa é uma representação da moeda do país imagina tu carregas com 500 quanzas e tens 500 quanzas ficas com 500 quanzas depois transferes etc só que já podes pagar uma série de coisas já podes pagar luz, água, etc tudo com isso basicamente é como nós temos os nossos cartões de crédito se eles fazem de outra forma os cartões de crédito é muito passivos sim quer dizer a vantagem é que não precisas ter quer dizer o que é que é a vantagem? a vantagem é que basicamente é um sistema mais democrático quer dizer qualquer pessoa basicamente vais ao tipo vais ao tipo que está ali na banca no meio da rua com umas notas e com um cartão telemóvel e com um telefone que pode custar 5 euros e está resolvido já tens a tua conta bancária e já agora falando de cripto como é que vocês acham que vai ser a adopção de cripto pelas pessoas? Elas vão correr a sua própria carteira ou vão numa fase inicial ter uma espécie de CIVs onde depositam o dinheiro e fazem a transferência de um banco para o outro em cripto o que acham que vai acontecer neste aspecto? Kiko queres dizer tu primeiro? Eu espero que elas tenham wallets e que usem notes mas se calhar uma resolução tipo como é que se chama aquele banco? Eu meti este problema por uma questão é que por exemplo nós cá em Portugal temos todos conta bancária é muito fácil se um banco começar a aceitar bitcoin ou monero ou seja o que for nós conseguimos transferir bitcoin de um banco para o outro sem formas talvez mais barata Sim, mas não tens grande ganho aí digo eu quer dizer pelo ponto de vista da privacidade pelo menos não é? Porque está a passar pelo banco ele sabe para quem para onde quando como quanto Sim, mas a maior parte das pessoas já não se importa com isso Sim isso é verdade O que eu acho que vai acontecer é eu acho que nem vão ser bancos sinceramente eu acho que lá está vão ser exchanges eu acho que elas é que vão dominar pá, vão aparecer muitas mais tipo, se calhar nacionais também cada uma num país mas acho que vai ser um bocado por por aí se calhar vão ser bancos que se vão transformar basicamente não sei mas parece-me que a maior parte das pessoas vão usar não vão usar tipo as suas próprias wallets não é que eu não queira adorava mas pá tipo, sendo racional acho que lógico acho que não é nada disso que vai acontecer mas imagina tens um cartão de crédito que já te permite fazer uma série de pagamentos aliás isso já acontece com o cartão agora não me lembro o nome do cripto.com sim já acontece com várias em que tu consegues pegar no cartão e por exemplo carregar o telemóvel e o banco começa a te dar essa possibilidade se calhar vai ser uma forma das pessoas começarem a entrar em cripto por aí e até acabarem por se acomodar e deixar o cripto no banco é pá mas aí vamos ter um sistema de reserva outra vez eu vou ver que é pá eles vão dizer que têm 10 bitcoins mas depois tipo na verdade pá percebes é isso é um bocado isso sendo que a vantagem é que é mais fácil de auditar apesar é pá mas eu acho que mesmo assim é pá vamos auditar e vamos ver que não é verdade mas tipo sei lá acho que acho que política isso vai meter aí ao barulho acho que vai ser tipo ah não é bem assim porque não sei estou a ver muita máscara aparecer nesse por acaso mas aí já tens uma coisa positiva que é se tu quiseres fugir do sistema já consegues pegas no bitcoin que está no teu banco transfere para a tua carteira de bitcoin e efetivamente é teu pois só que nesse caso se calhar vai ser tipo o revolute não é que tu no fundo não tens bitcoin e ele nunca sai de lá como bitcoin só sai de lá como fiat e Deus sabe se o revolute sequer tem essas moedas pois sim mas o revolute lá está é tu derivados lá no revolute eles nem têm bitcoin na verdade aquilo é mesmo só um derivado eu tenho derivados do bitcoin no revolute tranquilo digo isto na boa porque também não vendi percebes ou seja mas aquilo não é bitcoin é um derivado é mesmo só para tu comprares o preço e pá e caso suba pronto mas não é bitcoin na verdade estás ligado ao mercado basicamente se venderes o que tens no revolute o preço a que ele está precisamente oscila consoante mas só sai de lá fiat ou seja eu não vejo nesse tipo de sistema uma real vantagem para as cripto ou para as pessoas sim talvez talvez para a adoção seja bom mas como e o sistema como a coinbase wallet por exemplo sim há imensa gente a usar há imensa gente que entra neste espaço através da coinbase e quer dizer depois usa a wallet da coinbase para tudo sim fica lá porque ainda por cima há coinbase wallet para eu não sei por acaso como é que está isso o coinbase commerce mas a certa altura enquanto eles tinham isso e até estavam bastante estavam a dar bastante de luta a bitpay até como aquilo basicamente era tudo interno eles estavam basicamente aquilo era tudo zero conf instantâneo basicamente era só uma transferência na base de dados da coinbase e ganhas interest lá que é brutal ganhas um juro tipo se for uma empresa consegues ganhar juros por ter lá moedas é brutal não é isso não sabia por ter as cripto já interessante ok e já agora quais é que são as moedas que vocês acham que se adaptariam melhor a um uma cashless society destas criptomoedas que nós temos monero bitcoin 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 é que é fixe eu vou comunicar bitcoin sim talvez monero é fácil dizer porque temos aqui três elementos da comunidade claro que nós adaptamos monero mas além de monero e bitcoin acham-te mais eu acho que o bitcoin nem tem grande sentido numa para uma sociedade para funcionar como digital cash como dinheiro digital acho que o bitcoin não serve as transações são muito caras ou seja se quiseres enviar pagar um café vais pagar mais quase em fios do que o café por isso nesse sentido acho que não é uma solução posso discordar? eu por acaso nem acho que é o oposto acho que a lightning network vai porque eu tenho um node que também tem lightning e realmente aquilo ainda está ainda está muito básico ainda está muito no princípio ainda tem boda-falhas mas quando aquilo funcionar bem eu vejo aquilo como uma solução brutal vai ter um canal para tu te ligares para pagar é isso que me faz eu percebo eu percebo só que eu acho que é aquela questão acho que ele vai ter um canal tipo lá está o canal vai ser com algum node que tem milhares de canais eu acho que a maior parte das pessoas não vai utilizar nesse sentido muito bem ok eu concordo mas vai tipo servir porque no fundo nós não precisamos nós vamos ter tipo algumas pessoas vão ter vários canais claro eu percebo mas a maior parte dos utilizadores vão ter um canal ligado com tipo alguém que tem imensas conexões imensas channels e ele faz roupas e pronto acabou a conversa acho que é um bocado por aí não é ideal mas acho que vai ser eu vejo um bocado não te lixa é muito mais simples teres uma espécie de CIBS onde tens o teu Bitcoin e pegas com a CIBS que lá terá os canais deles concordo também mas é o que o Fproca estava a dizer em certa medida podes ter uma uma wallet de Lightning que seja custodial e portanto estás a fazer quer dizer estás a minimizar o risco todo para o lado deles quer dizer que eles vão ter um sistema suficientemente grande mas sim voltamos à questão voltamos à questão que não sabemos se eles têm lá o dinheiro todo ou não sim, mas isso é como aos bancos voltamos à questão do Fiat sim pá, não sei eu nisso tenho sempre a ideia que substituir uma uma solução por outra igual não tem grande ganho já não é uma solução igual tens lá lá está tens a possibilidade de saltar fora do esquema sim, mas o Satoshi deve estar a achar isso tudo uma boa ideia não pá, lá se vai o peer-to-peer percebes lá se vai aqueles princípios básicos mas pronto se calhar pode ser a solução mas ou então se calhar a solução não é o Bitcoin e o Bitcoin pode-se servir como uma moeda de reserva como lá está como o ouro digital ou uma coisa assim mas não vamos ao café pagar com gramas de ouro por uma razão não é? não faz sentido pá, eu só acho uma coisa que é o seguinte que é imagina se nós eu acho que isso até ponto tu até tens razão e acho que vamos chegar a esse ponto em que vai chegar a um ponto em que as pessoas preferem aceitar outra moeda e depois trocar é pá, mas eu acho que para chegarmos a esse ponto vamos ter de passar e pá, vamos ter de passar pela Bitcoin de ser a moeda que é aceito porque até essa ser aceita as outras não vão ser a meu ver pá, não vejo ninguém ou quase ninguém a dizer pá, eu quero é o Monero ou a Ethereum ou não sei o que e não quero a Bitcoin é pá, há uns quantos mas no geral as pessoas vão querer que tem mais liquidez que vale mais, etc acho que vai ser um bocado por aí e pá, e concordo que vamos chegar a um ponto em que elas vão querer outros mas até lá pá, vejo a Lightning Network por exemplo como uma solução porreira tipo Interim estás a ver pá, porque funciona tem alguns problemas da privacidade do Bitcoin não é? em teoria em teoria pelo menos sim, sim, claro vamos ver depois na prática e na prática e na prática também quem corre e abre os canais não consegue ver o que é que se está a passar eu não sei eu nunca corri um novo de Lightning mais ou menos mas o problema em Lightning e a privacidade depois acaba se houver uma concentração muito grande nos nodes que canalizam basicamente as transações ou a maior parte das transações e consegues e consegues através disso é isso a Lightning por si tem tendência a ser muito centralizada pela questão de queres fazer um pagamento convém teres um canal que te liga a alguém pois certo mas a questão aqui é que tu podes ter até um canal que te liga a alguém eu percebo o que queres dizer mas ou seja eu entendo o ponto a que queres chegar é que tens ter um canal que liga a alguém que liga a muita gente eu percebo isso só que tu podes até esconder-o noutros canais estás a ver ou seja pá tens um custo um bocadinho maior mas também lá está se quiseres ter um bocadinho mais privacidade pagas um bocadinho mais para ter mais uns quantos canais abertos estás a ver eu acho que é mais por aí a solução por agora mas eu concordo que queres manter a privacidade usa Monair pelo amor de Deus sim e depois se calhar precisamos é de Atomic Swaps e está tudo feito sim com Enjoins etc eu acho que essas tecnologias vão acabar por funcionar muito melhor do que hoje elas de hoje já funcionam bem apesar de terem alguns problemas que é aquilo que o P.H. estava a falar se tivermos muita centralização quer seja de Node ou de Conjoin ou whatever que seja acaba por não funcionar mas eu acho que isso é porque temos pouca gente ainda porque eu acho que quando tivermos um bocadinho mais isso não vai ser um problema confiar em quem centraliza é o problema dos bancos mais ou menos eu acho que isso aí pois em certa parte sim mas lá está com um bocadinho mais de volume de utilizadores talvez já não tínhamos tanto esse problema porque vai a escolha de mudança é fácil porque isto acaba por ser um mercado livre ou seja a concorrência vai ser ridícula eu acho e quando houver um mau comportamento de um lado é fácil mudar para o outro parece mas eu também posso estar errado aqui sim aí acho que concordo concorrência sendo permissionless e se continuar assim prevale muitos planos falando novamente em bancos vocês acham que as pessoas estão preparadas para ser o seu próprio banco? O que é que achas, PH? Não 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 acho que não acho que as pessoas em geral não estão preparadas para guardar para guardar a sua wall a sua sede por exemplo de uma forma segura ou pensar como guardar uma sede ou fazer e atenção muita gente que está no mundo de cripto provavelmente não tem o melhor plano no caso imagino sei lá haja uma inundação na casa ou um incêndio na casa ou o que era que seja provavelmente haveria aí muitas tragédias a acontecerem no mundo de cripto numa casa vazia atenção portanto não tragédias físicas mas mas cheats perdidas e coisas do género portanto acho que em geral as pessoas não estão preparadas idealmente eu acho eu acho que essa é a solução perfeita e que as pessoas e que as pessoas só têm a ganhar em termos de liberdade e de responsabilidade se fizerem esse passo aí é que eu acho que também voltando daquilo que o Fbrocas estava a dizer apesar de Fbrocas achar que não há uma grande barreira em termos de UI neste momento eu acho que continua a haver uma barreira muito grande em termos de UI na medida em que sei lá para uma pessoa normal guardar 25 palavras para recuperar os fundos é uma coisa é impensável é tecnologia alienígena é tecnologia alienígena as pessoas estão habituadas sei lá na pior das hipóteses ligam ao banco ligam ao banco a uma da manhã eu perdi o cartão cancel é isto ou recuperar como é que eu carrego para recuperar a password aqui portanto idealmente idealmente é arranjar uma forma de abstrair essa parte o mais possível mantendo segurança para tornar isso o mais e isso também é uma questão de UX não tanto de UI mas uma questão de UX de conseguir manter essa segurança transformando numa coisa que seja perceptível para a pessoa comum e é uma questão de mentalidades é uma questão que vai demorar tempo e aí se calhar soluções mistas são o ideal é qual sim multi-sig por exemplo sim há umas coisas interessantes tipo o que a casa no caso o caso a Odlo da Odlo também tem umas soluções multi-sig interessantes quer dizer que eu se calhar não seria a solução que eu mais apreciaria para mim particularmente mas quer dizer é infinitamente melhor do que do que ter o dinheiro na na Coinbase Wallet por exemplo para a pessoa para a pessoa média por exemplo portanto se calhar esse tipo de soluções vão triunfar concordo e a Hardware Wallet se não eu odeio a Hardware Wallet sinceramente peço desculpa tenho interrompido eu pessoalmente eu não gosto de Hardware Wallet não gosto mesmo não sei não é mesmo a minha cena gosto de Hardware Wallet só se for tipo como acho que é fácil de perder sinceramente comi pelo menos eu já tive uma e foi como aconteceu e perdi não tinha lá grande coisa ainda mas realmente eu pensei se tivesse estava lixado acho que é fácil de perder não sei porquê pelo menos eu nem acho que é a questão de perder porque eles avisam 30 vezes para fazeres backup da CID sim 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 exatamente isso é o que salva é mais a questão mesmo é que tu mostras o Hardware Wallet toda a gente sabe que está lá alguma coisa isso isso era o segundo problema que é tipo toda a gente sabe que tens aquilo lá estás a ver eu acho que isso pode não ser bom era um cartão de crédito as pessoas também sabem que tens lá dinheiro não sabem se tens muito ou tens pouco verdade mas o cartão de crédito ainda assim tens várias tens vários mecanismos para prevenir que te roubem não consegues levantar mais de 200 euros por dia 400 são 400 não podem pegar no teu cartão e ir ao banco levantar o resto sim existem várias salvaguardas na questão do cripto podes ligar ao banco a cancelar o cartão sim mas também podes transferir para o Hardware Wallet apenas pocket money não é? tipo uns drogas para gastar no dia a dia sim sim exatamente mas aí torna aí não precisas do Hardware Wallet para isso sim podes ter o telemóvel se vais só usar para pocket money o telemóvel é bem mais prático porque andás com uma coisa que tens de ligar e eu por acaso a esse respeito tenho uma história curiosa e sobre e que liga um bocado à pergunta que o Malman fez se as pessoas estão prontas ou não que foi uma pessoa que por acaso pá teve um azar de caraças mas no último bull market basicamente tinha tudo quer dizer todos os seus fundos em cripto estavam todos na sua Hardware Wallet que deixou no carro e o carro foi assaltado enquanto ela estava a jantar essa pessoa estava a jantar num restaurante quer dizer obviamente e aí backup seeds e apesar daquilo avisar 500 vezes a pessoa sabe lá onde é que conhece e esses fundos perderam-se para sempre basicamente provavelmente quem roubou aquela pen esquisita se calhar nem sabia o que é que estava a fazer e se calhar mandou para o lixo pá isto nas era para nada pá a mim aconteceu uma épica não foi a mim foi uma pessoa à minha frente e pá isto foi genial porque podia-me ter acontecido a mim a verdade é esta que basicamente na altura utilizava a blockchain info pá e quando foi lá em vez de ir pelo tipo pelo site se escreveu tipo no google e carregou no anúncio que erro porque não era a blockchain.info era outro site qualquer infecuto também sem os bitcoins por acaso eu não sei como é que a blockchain info faz mas eu do que me lembro aquilo até é uma solução mista mais ou menos interessante em que a pessoa tem acesso à seed mas também tem acesso via e-mail quer dizer eu não sei porque já não usa não tu ficas com acesso a uma wall ID pá eu não gosto dos gajos porque eu parei de usar há uns anos por causa disso porque pá tipo aquilo era um bocado demorado tinhas tipo usavas uma merda que era wall ID mas isso não era tipo a seed e pá quando eu comecei a perceber um bocado mais do BR larguei aquilo mas tens acesso à seed à mesma quer dizer tu entras através do wall ID tens sim tens sim mas ou seja tu tens acesso à seed mas não é seed que usas nem a password é uma merda diferente é tipo pá whatever pode ser um sistema intramédio melhor sim isso é verdade do que uma coinbase wallet novamente sim em último caso também tens acesso às moedas pelo que eu estou a perceber sim é qualquer coisa chante depois podes fazer podes recuperar através do mail e não sei o que sim isso é verdade isso tem o melhor dos dois mundos mas também tem a pior dos dois mundos imagina que alguém te rouba a seed e o que é que tu faz vais te queixar ao blockchain infó faz os cursos não aquilo não é custodial atenção os fundos são teus sim 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 ok portanto se aquilo se aquilo se tu faz se chegares à tua conta amanhã e que ele tiver a zero como aconteceu ao amigo do Febrocas pá azar o teu olha não tivesse a carregar em sites de phishing não mas o pior é que não foi só isso é que a pessoa entra e depois tu tipo tu literalmente vês os fundos a dizer imagina ela entrou depois percebeu que não era o site certo quando saiu e disse pá isso não é o coisa tipo não sei o que é isso e quando entrou no coisa certo que literalmente tipo estava a olhar para aquilo e aquilo passado tipo uns segundos puf tipo vês aquilo a sair basicamente lá a transação pá devia ter um script já todo automata a partir do momento que a partir do momento que fazes aquilo aquilo puxa logo a transação e bye bye sempre foi exatamente isso é de bloca ora estava tinha aqui mais uma pergunta que é isto em cripto muitas das o bitcoin e monero são são divisas deflacionárias certo acham que que a nossa sociedade está preparada para uma divisa deflacionária pá eu acho que com aquilo que se está a passar e com a quantidade de dinheiro infinito que eles não param de imprimir acho que as pessoas mais cedo ou mais tarde vão ver que isso é uma vantagem principalmente os mais velhos que estavam habituados ao pega ao ouro pá já tive essa conversa com o meu pai várias vezes e ele recorda com saudade os tempos em que as moedas não eram não eram deflacionárias como se fosse agora confia-te a questão é temos uma moeda deflacionária ou seja sabemos que a partida daqui a um ano vai valer mais do que do que vale hoje o nosso incentivo para fazer com que o mercado mexa não é muito posso fazer uma pergunta virar a pergunta ao contrário e fazer-te a ti força tu sabes que daqui a um ano vais conseguir com o mesmo dinheiro comprar um computador muito melhor do que compras agora exatamente mas precisa do computador hoje já te impediu ah é a mesma coisa o carro é a mesma coisa tu compraste um carro se calhar há 3 anos sabendo que 3 anos depois com o mesmo dinheiro comprarias um carro muito melhor pois isso é verdade enquanto não precisas gastar dinheiro mas se precisas gastar dinheiro e tens cripto ou gastas não é só a questão de precisar às vezes compras um computador não é necessariamente porque precisas porque és um computador melhor ou porque és uma placa gráfica apesar de saber então por exemplo nas placas gráficas sair um exemplo perfeito tu sabes garantidamente que daqui a um ano tipo a placa gráfica que tu compraste é muito pior do que as contas no mercado o disco vai ficar mais barato e vai ter mais sim qualquer componente mais capacidade e apesar de tudo na eletrónica a eletrónica é um bom exemplo disso porque é um setor que se move mais rápido e tem muito mais competição do que outros setores do que sei lá e esse exemplo que eu acabei de dar não é tão líquido para a roupa por exemplo ou para outro tipo de coisas mas na eletrónica notas muito bem aliás basta basta nós pensarmos nos telemóveis que comprámos ou computadores que comprámos há 10 anos atrás não é? foram mais caros eram bem piores sim é uma questão eu percebo ainda assim que percebo a questão do malman o incentivo para fazer hodl é grande mas também é grande porque também na realidade não tens muitos sítios ainda para gastar cripto e pensas sempre duas vezes mas eu acho que isso é bom para a sociedade e não mal atenção haver um um incentivo não achas que a sociedade pode ficar estagnada? não 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 e acho que minimiza as crises acho que minimiza crises cíclicas de quer dizer basicamente como é que qual é a política hoje em dia para quando há uma crise é estimular o consumo brrrr exato meter as pessoas a consumir crédito e depois quando chega a recessão essas pessoas que fizeram zero poupanças durante esse tempo todo tiveram brrrr o tempo todo ficam numa situação terrível portanto acho que as pessoas ficariam provavelmente numa melhor situação num sistema económico e passamos a vida a ouvir dizer que um dos problemas é haver pouca poupança mas na realidade não há incentivo nenhum para fazer daqui a um ano vale menos o que é que eu vou poupar dinheiro? claro e é isso e repara uma economia eu acho que as pessoas às vezes não entendem bem porque isso não é por maldade eu também pensaria que uma economia em que o dinheiro vale mais todos os anos vão dizer não vou gastar dinheiro mas isso não acontece ou seja as pessoas vão querer gastar por dois motivos um porque querem consumir e o segundo porque acham que podem ter um retorno maior se gastarem em bitcoin hoje para qualquer coisa que seja imagina vou dar um exemplo ridículo mas quem investiu ansioso em 2017 conseguiu aumentar o seu bitcoin exponencialmente pronto é simples ou seja é um custo de oportunidade que é eu tenho este dinheiro eu sei que ele vai a partida vai valer mais daqui a um ano mas espera aí está ali um investimento porreiro que se calhar se o fizer eu num tempo de dois ou três anos consigo sacar muito mais do que aquela taxa que iria ter por ter lá o dinheiro tipo parado só porque ela é deflacionária isso é uma coisa que também vai beneficiar outro ponto que é a má alocação de dinheiro vai começar a desaparecer porque não podes criar dinheiro só bons projetos é que vão a partida aguentar é muito mais difícil maus projetos aguentar são más empresas não há dívida bruta é muito mais complicado tipo pedis dinheiro e não pagares basicamente isso é que é o ponto eu acho que esse é que vai ser uma solução brilhante acho que isso vai vai mudar completamente da maneira como nós tipo interagimos uns com os outros centralmente e atenção e atenção desculpa Kiko mas só para acabar ali o raciocínio e em relação ao como a Almano estava a dizer também temos todo o precedente histórico não é? quer dizer apesar de tudo esta forma de dinheiro que nós temos hoje em dia é uma descoberta recente na história da humanidade não é? quer dizer e nós apesar de tudo saímos da caverna e fizemos tudo o que fizemos até sei lá a meados do século XX sem termos esta forma de dinheiro e onde posso discordar depois? força pode discordar já desculpa pá por acaso eu discordo e outro ponto não tivemos igual mas tivemos algo pá que é essencialmente e teoricamente a mesma coisa feito de uma forma diferente que é de basement ou seja quando os impérios basicamente criavam moeda que não era metal era aliás era metal mas não era um metal precioso era tipo cobra ou whatever isso era a maneira que eles tinham antes de fazer o que nós fazemos hoje eles não podiam imprimir ou seja eles criavam moeda que não valia nada que é exatamente o que nós temos com papel no fundo só que é mais fácil de imprimir mas eu acho que é um bocado isso eu acho que nós historicamente temos dois casos que é os impérios a serem construídos como é que eles eram construídos era com moeda com uma reserva real em que as pessoas confiavam na moeda depois eles expandiam o império tinham de criar mais moeda porque tinham de pagar soldados tinham de gastar dinheiro e depois os impérios desapareciam tipo gregos romanos etc e tudo acaba da mesma forma e aí vou-te a discordar outra vez que mesmo atenção o debasement o debasement da moeda quer dizer mostrares metais menos preciosos quer dizer continuam a ser continuam a ser metais que têm um custo quer dizer um custo de obtenção quer dizer um custo de transformação portanto apesar de obviamente teres aí uma desvalorização quer dizer há há um valor apesar de tudo subjacente é todo esse processo de transformação quer dizer que quando inseres zeros numa base de dados online não existe certo concordo eu aí concordo contigo mas repara mas é que quando eles inserem zeros numa base de dados eles não fazem isso para imprimir dinheiro eles fazem isso para alocar dinheiro a uma conta ou seja eu acho que aqui o processo é igual só que não é bem igual ou seja é a mesma coisa que eu dizer eles quando imprimem papel eles têm o custo de ter o papel e o custo de impressão concordo nesse ponto exatamente de acordo contigo agora no ponto da base de dados eu acho que o dinheiro da base de dados não é bem não é imprimido só que é alocado diretamente a alguém o outro acaba também por ser se calhar se calhar tens razão isso é um bom ponto de vista por acaso agora fizesse um pensão um bocadinho é bom eu gosto de escolher eu ia só dizer relativamente ao ponto anterior acho que foste tu malman que contaste a história do teu amigo que com cripto fundou a empresa e agora tem uma empresa qual é a empresa desculpa eu acho que não ouvi esse exemplo tenho um amigo que comprou cripto porque me ouviu falar muito de cripto e até gostou da ideia e comprou e na altura estava a trabalhar entretanto o trabalho dele que lhe correu mal ele teve que se fazer à vida e foi fundando a empresa dele com cripto e neste momento está a trabalhar já não tem cripto está novamente a tentar recuperar o cripto que tinha mas pronto tem a empresa dele e foi um valor acrescentado que ele conseguiu criar através do cripto sim no fundo fez um investimento que teve frutos não é? sim sim usou o cripto como dinheiro sei lá apesar de tudo fez como fez o que toda a gente devia fazer mas eu ainda continuo a achar que sendo o cripto flacionário lá está concordo com vocês que vai haver se calhar menos menos maus gastos mas ao mesmo tempo não sei até quão bem é que a economia irá funcionar se não havendo toda essa cadeia de gastos eu acho que repara eu acho que isto é pensa numa coisa porque eu acho que é mesmo ponto que perguntamos porque é que as pessoas compram cripto é porque é o mesmo motivo elas querem ganhar mais e vai ser a mesma coisa que é eu vou gastar a minha cripto para ganhar mais eu acho que nesse ponto não estão bem a ver tipo o desincentivo muito sinceramente mas eu percebo onde é que quer chegar eu acho que percebo onde é que quer chegar que é há menos dinheiro criado obviamente que há um bocadinho menos incentivo talvez a investir eu percebo pode ser possível não sei se calhar não compras uma televisão todos os anos mas se calhar compras televisões melhores a cada 3 anos eu concordo por um lado é ótimo as pessoas deixam de comprar coisas estúpidas só porque sim mas por outro lado também não sei o que é que isso poderá proporcionar mas repara as pessoas até eu acho que as pessoas até vão comprar pode não ser é logo imediato mas repara se os preços vão estar a cair entre aspas porque o teu dinheiro vai estar a valorizar ou seja os preços vão estar a cair o teu produto que compra aumenta pá tu repara tu se calhar passado no ano 1 não consomes muito no ano 2 etc 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 mas chegas ao ano 10 que se calhar já pá já o teu produto que compra aumenta o tanto que pá porque é que não vais gastar se calhar gastas mais até não sei última pergunta acham que que os países vão começarem a fazer a sua própria cripta como a Venezuela epá eu acho que sim acho que já temos aí o euro e o dólar e pá e o yen não é bem cripto é uma base de dados que eles controlam exatamente eles têm dados descentralizados aliás o coisa de ser igual lá o criptomoeda dos venezuelanos mas será que há algum governo que vai querer fazer uma moeda meio descentralizada nem que seja só uma espécie de híbrido epá isso era incrível adorava adorava ver isso mas sinceramente acho que pá para já não talvez talvez no futuro algum governo um bocadinho mais liberal queira tentar uma coisa dessas mas pá não estou bem a ver porque eu acho que a perspectiva deles vai ser a seguinte epá eu tenho uma moeda que eu controlo e há uma moeda que eu não controlo acho que vai ser um bocado por aí estás a ver mas posso estar errado uma híbrida epá eu adorava ver isso sim não vejo o grande incentivo da parte deles para isso agora uma moeda digital sim vejo um SDT entre aspas um Tether qualquer europeu ou assim acho que até já está já há sinais de que a gente está a trabalhar nisso estás lá um cadá crescente a pegar eu acho que o SDT tem muito má fama para o comentário do último comentário do Kiko apesar de tudo acho que é pá dentro de todas as stablecoins aquilo mostra alguma resiliência quer dizer e toda a história da Bitfinex até é uma história curiosa é uma história onde eles estarem sempre a tentarem quer dizer uma série de entidades tentarem lixá-los e eles conseguirem sempre dar a volta portanto apesar de tudo tenho algum respeito pela Bitfinex e tenho algum respeito pelo Tether também apesar de perceber os perigos que as pessoas associam em relação ao resto eu acho que qualquer coisa que os bancos centrais vão fazer e lhes chamem cripto não terá nenhuma das características que eu acho que torna cripto interessante portanto acho que é uma discussão mais semântica do que outra coisa qualquer uma cripto disfarçada e pronto acho que estamos a fazer uma hora de gravação se calhar terminamos por aqui foi um prazer falar com vocês a conversa foi interessante e até para a semana é isso um grande abraço até para a semana até para a semana